Se eu perguntar Porque nunca veio nos visitar Se eu perguntar Hoje que ele for, bem se faz, doutor Ele está, papai Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai, quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar O primeiro herdeiro Preferi perder meu marido, homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava Mas não conhecia Se eu lhe perguntar Hoje estou disposta a falar verdade Se o pai não morreu Anda por aí na mesma cidade Se eu lhe perguntar Porque até hoje ainda me humilho Ele vai saber Que homem, que homem Não mata o filho Eu parti para a luta Seu alfadeiro Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Hoje nesta terra Nada me impida Mas valeu a pena Comecei a chorar Pelo que passei Nesta longa estrada Se eu lhe perguntar Porque chora tanto Mamãe me diz Eu vou lhe esperar Que nunca até hoje Fui tão feliz Eu vou lhe esperar Mas... Eu vou lhe esperar Eu vou lhe esperar Que nunca até hoje Obrigado.